Com dois JZ no 350Z. Mano, que bagulho. Opa! Vira aqui. Inscrito bom é inscrito que faz o Opa. Não é? Essa foi boa. A melhor parte do vídeo é o Opa. Essa daí foi boa. Rapaziada, olha o assovilzinho da turbina, mano. Sai louco, esse assovil abriu demais. Caraca, o Forte Casinho, mano, com neon. Caraca, o Twin do Turbo. Essa é nova. Ah, muito obrigado. Viu, Poste? Sempre ajudando. Caraca, é um Tesla? Para com isso. Você vai acabar tomando. É o pessoal... Ó, olha. Ó, Girão. Ô, Lec. Cara, acredito, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver se você tá gravando. Tá gravando. Faz um teste. Agora tá vindo um... Aquele... Metira. Apaga o farol alto. Boa, garoto. Fumaça pouca, graças a Deus. E aí, gatão? Bebrei da doutora Heloísa agora. Dentista. Não, mas... Foi mal, velho. E aí, gatão, mas... Ih! Hoje sim. Hoje sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 É bom. Tá parecendo o som certo. oi como é que é o jetta é meio limpo nossa nossa porra da tempo da tempo amarroca louca ae se essa merda tivesse ligado na hora que eu apertei para ligar ela tinha gravado oi 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 Boa, valeu, obrigadão. E hoje você tá nele, hein? É, hoje é você aí no vídeo. E aí, mano, bom? Ali é só o cotidiano de vante. Eu sou o ator principal aqui. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Fala, seus lindos. Olha aí, tá aí. A full power aí. Vem cá ver. Marginal. Verdade, deixa eu ver seu câmbio. Vem ver o pneu. Pneu? Olha lá. Pneu? Pneu? Pneu. O que tá acontecendo aqui? Nossa! Que pneu. É legal que BMW não tem step, né? Nossa, velho. Que, que, como? Não sei. E ó, tem cinco aninhos, não é tão velho. Ah. Você fez alguma curva pra esquerda? Eu acho que sim. A direita, né? Pra apoiar na esquerda. Mas eu acho que sim. Ficou zero. Zero? Não, realmente. Tomara que eu chegue, né? Eu acho que o... A pessoa é mesmo que a sua, que é o meu step? Não, é 512, Jetta. Eu pensei já. É 520? Eu dei uma olhadinha pra ver se tinha algum brother ali de BMW, pá. É 520. 520, é. Putz. Tomei, né? Oh, não. Não vou usar. Oh, não. Tem que ir agora na manhinha. E rezar pra não dar um cabelo. Não, não vai dar. Se não deu na pista, né? Já tá no arame ali, já. No arame? É. Qual é que é o nome? É o... Ah. É a camada que a gente vai estourar. Ah, o pouco tá novinho, careca. Nasceu agora. Pô, e esse daí eu coloquei os melhores na frente, bonitinho, velho. Pra ver se ele dava uma saída de traseira. Porque é errado isso, né? Sim, errado. Pneu bom tem que ir atrás. Certo. Mas na pista é legal. Exatamente. Tá uma traseiradinha e tal. Coloquei melhor lá e... Ah, ia durar menos, né? Se fosse traseira. Bom, qualquer coisa, já que ele fez isso, você dirige e ele empurra. Pode ser? Vai ficar bom, né? Perfeito. Já é. Ainda só dirige automático. Uma pena. Isso daqui é manualzinho. É manualzinho, é. É igual eu. É uma coisa. FECD, como diria o Edu. É FECD. FECD. Isso aí, senhores. Essa semana tem que ir lá. Com essa, desejo boa sorte pra mim. Eu acho que eu vou precisar e... Acho que eu nunca vou andar tão devagar na castela. E se zoar o pneu, me liga no atalho. Ah, vou ligar com o lixo, né, mano? Mas eu fico lá enchendo o seu papo. Vai lá bater papo comigo. Segurança. Fechou. Quem vai chegar perto de você, compadelo? Demorou. Falou, senhores. Parabéns pelo carro, hein? Parabéns pelo carro. Show, né? Valeu. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai se vai a nossa capa. Marota. Não sei se eu queria gravar aquela marota lá, você dá a capa, já. Olha só, quem tá aqui. Olá. Vocês vão correr com qual carro? Com a Celtinha. Celtinha da Maria. Vai correr 10. Aí sim, as marias de gasolina aí, ó. Acho que 10, né? Vai ser bom. Tá ansiosa. Eu vou tentar dar o pulo lá, isso vai dar tempo, mas eu vou do carro. É, eu vou, eu, Mariana, vou na parte da tarde, a Maria chega cedo. Eu vou, eu vou de manhã, pode ter outro evento e ter o verginho, gente. Então, eu vou jogando high-high. É, então eu vou pra laroca um dia antes. Aí eu vou mais tarde. Já tá barata, graças a Deus. Exato. É nóis, meninas. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, senhores. E também. Tchau, tchau, tchau. 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 Oooooooo É barbo meu amigo lindo Ah, pensa, o negão dos olhos mais lindos desse Brasil, eu não acredito, você não vai fazer isso com o cara não, não acredito nisso, você é lindo, bora dar um rolê, vamos, esse é o Bora ou o Jetta? Esse é o Jetta, nossa, deixa quieto E aí, bora dar um Jetta? Um Jetta? Ah, sei lá, vocês entenderam Opa 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 Rapaziada, na moral, aqui é uma saída de evento, a gente tava aqui no racing track, aí eu falei por todo, obviamente o carro dele não pode andar na rua esse carro, aí eu chamei ele pra trocar uma ideia, pedi porque aqui é a saída, ele já vai embora, aí eu falei, vamos só ali na parte de trás ali, você dá uma gracinha E, mano, o cara é piloto profissional, né pai, com dois JZ num 350Z, mano, que bagulho, pô, na moral ele toca demais, viado, ele toca demais, eu falo isso pra ele toda vez, mano, agora que ele voltou a andar no profissional mesmo, inclusive já pegando alguns pódios aí, o cara tá mandando muito Opa 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 Há boatos que esse cara tomou venga pra mim na pista Tô bom Eu tava dentro Eu tava dentro do jettel Se espirra é porque está forte. É bom e fácil. É. Acende o pisca alerta, a seta. Para, para, para. Caraca, que da hora esse fusca, velho. É o... Não, não é, não. Fortinho, né, pai? Nossa, mano. É para pegar desavisado esse daí. Olha. Olha esse Subaru, hein? Feliz aniversário, mano. Ah, aí sim, velho. Rapaziada, lembrando, hoje é aniversário do Dant. Foda-se. A carinha de felicidade dele, ó. Não, hoje é para ficar me gravando. O cara trintou. Esperando ficar me gravando. Pô, essas Audizinhas hatchback é mó bonitinha, né, velho? É. 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 Onde? É. 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 Não, os caras estão muito ousados. É segredo, pô. Ah, desculpa, foi sem querer. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho 5 reais pro pedágio? Nem fudendo. Eu faço o Pix. Pior que tu não tem, véi. Só sem parar. Meu carro do Piada não tem sem parar. Dá pra você passar e aí dá uma nota e você volta depois outro dia. Você tem uma semana pra voltar. Acho que eu vou vir de São Bernardo pra pagar a penagem. Não, mas aí tem um monte de gente que mora aqui perto e paga. Ele paga a boca. Haha. Tchau. 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 Porra, caraca Ele abriu o carro, ele só tem furo, uns 5 ou 6 furos no vidro pra ele respirar É muito quente A pesita é de lado Como a gente chegou a sair, tá? Saiu Escorregou no óleo? Escorregou um pouquinho É perigoso no óleo Caraca Nossa, velho Mano, eu juro, achei que eu vou quer arrampar aqui Eu também E ia cair lá na castela já Do jeito que o carro é leve? Você tem o Corona Tira a parando Correia 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 Falou Rapaziada, esse setup aqui no céu Tá perfeito O cara juntou o útil ao gradável, né, mano? Como é que a moto faz, não? Ô, o cara veio descendo aqui Você é louco, velho Torcicola tá como? Nossa, delete, velho Nota 10 Bebezinha bonita, hein, pai, cara? Que cor bonita, velho Obrigado, mano Tudo de bom, hein? Muita saúde pra você aí Amém, tamo junto, obrigado Um abraço Falou Falou Olha o carro dos meus sonhos aí, ó Um dia vai ter um GTI vermelho no canal e não vai ser seu Que papai é esse? Contratador Ai papai, apaixonei Sou muito é vermelho É sim, você não é vermelho É verdade Ô, gente Que deselegância Obrigado, gente Obrigado, amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL